Música O 410 agora se encontra aqui com a força tática do 6º batalhão aqui, os caveiros aqui, a viatura Tirando de circulação mais uma vez, um menor de idade e um maior Eles aqui, maior de idade, onde eles fizeram um arrastão Sargento, mais uma moto recuperada, como foi a abordagem da polícia nos indivíduos? É, nós recebemos o telefonema abordado da polícia militar que nós temos Então dirigimos até o, vamos ver o solo, na proximidade da quadra 36, casa 9 Onde eles passaram e deixaram essa moto roubada e saíram com o celular da vítima correndo Então nós empreendemos diligência para poder prendê-los Aí encontramos o menor aqui de idade e o Suilã, entendeu? Que segundo informação saiu da cadeia ontem E hoje já está praticando assalto Uma resposta rápida para a sociedade, a força tática do 6º batalhão Conseguiu, além de recuperar o bem precioso, o celular da senhora E essa motocicleta está aqui, a motocicleta que eles roubaram na região do Monte Castelo A placa OVW 8760 Eles retomaram essa moto aqui na região do Monte Castelo Passou quanto tempo na custódia? Seis meses Quanto? Seis meses Seis meses, aí continua roubando Lá para o plantão Por que você rouba? Por que você não trabalha? Vai lá, vai lá Porque ninguém me dá oportunidade de emprego Você acha que se tivesse uma oportunidade de emprego para você, você não ia roubar? Qual é a verdade? Não, não ia não Você quer uma oportunidade de emprego? Quero Aí você convidou esse menor ou menor de idade para fazer assalto? Como foi? Foi, ele me chamou e não foi Você convidou ele, está dizendo que você convidou ele, é verdade? Não, não Hã? Você já foi aprendido quantas vezes já? Estão O que foi Itaú Tabronca? 157 157, assalto O procedimento vai para a central, ele vai ser o tordo de flagrante, talvez vai voltar para a cadeia, né? Então está aqui a equipe do sargento Maurício dos Santos mais uma vez Esses dois aqui, esse rapaz menor de idade, esse aqui que diz que rouba mesmo Esse outro aqui diz que não tem emprego, ia roubar mesmo E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10